A eletroquímica é a área que estuda as reações que ocorrem por transferência de elétrons, sejam reações espontâneas ou não espontâneas. Nessa aula de revisão, a gente fala sobre os conceitos iniciais da eletroquímica. Bora lá? Quem abre a porta para a eletroquímica é o número de oxidação NOx, que é uma carga real, pode ser definida como uma carga real, uma carga aparente dos átomos que realizam ligações químicas. Existem algumas regras práticas para a gente determinar o NOx dos elementos dentro das substâncias. Os elementos da família 1A, dos metais alcalinos, independentemente com quem estiver ligado, lógico, com átomos diferentes dele mesmo, você vai ter o NOx mais 1. Os elementos da família 2A, dos metais alcalinos terrosos, tem NOx mais 2. O zinco, que não é da família 2A, apresenta NOx fixo também em mais 2. O alumínio, NOx mais 3. O hidrogênio, aí eu tenho que tomar um certo cuidado que eu posso ter dois números de oxidação. Hidrogênio, quando está ligado a não metais, apresenta NOx mais 1, que é o caso mais comum, claro. E o NOx do hidrogênio, quando estiver ligado a metal, apresenta, então, o valor menos 1. Vou pegar um exemplo aqui, que é o hidreto de sódio. Perceba como o sódio é da família 1A, ele vai apresentar o número de oxidação fixo em mais 1. Então, está aqui, mais 1, correto? Então, para zerar do outro lado, tem que ser menos 1, o hidrogênio apresenta NOx menos 1. Hidrogênio com NOx menos 1 é chamado de hidreto, correto? Legal. O oxigênio também apresenta número de oxidação variável. Em geral, o que é o mais importante, o NOx é menos 2. Em peróxidos, que é o ânion O2, 2 menos, eu tenho duas cargas negativas para dois átomos de oxigênio. Então, eu vou ter o NOx menos 1. E também em superóxidos, que nós temos o O2 menos 1, uma carga negativa dividida para dois átomos, eu tenho o NOx menos 1, né? Isso é um NOx de superóxido. Mas o mais importante mesmo aqui é o NOx do oxigênio menos 2, beleza? Legal. Em substância simples, o NOx é zero. Se a gente pegar Cl₂, H₂ aqui, sódio metálico, uma barra de ferro. Então, o número de oxidação de todos os átomos aqui na substância simples é equivalente a zero. O NOx, o somatório do número de oxidação em moléculas, zero também. Então, se a gente pegar aqui H₂O, o oxigênio tem NOx menos 2, menos 2 aqui para um átomo de oxigênio apenas, como é uma molécula, tem que zerar. Para zerar, o hidrogênio total tem que ser mais 2. Mais 2 divide aqui para dois átomos de hidrogênio, então o NOx do hidrogênio é mais 1. Como a gente tinha visto aqui, em geral, ligado a não metais, o NOx do hidrogênio é mais 1, né? E o NOx de íons, o somatório, é igual à carga. Então, se a gente tiver aqui o ânion Cl menos, o ânion cloreto, então o NOx do cloro aqui é equivalente a menos 1. Se nós tivermos o nitrato, NO₃ menos 1, derivado do ácido nítrico, nós vamos ter o oxigênio menos 2, total do oxigênio menos 6, só que não vai dar zero, vai dar a carga do próprio ânion, menos 1, certo? E aqui nós vamos ter, para dar menos 1, no caso, no somatório, o nitrogênio tem que ser mais 5. Mais 5 dividido para um átomo só de nitrogênio, então nós temos o NOx do nitrogênio equivalente aqui a mais 5. Peresinha? Muito bom! Então, detalhes lá, vamos fazer uma reação, uma questão da Unesp agora de 2020. Tinha um texto maiorzão, né? E eram dois itens para esse texto. Aqui peguei só a segunda questão. Ele fala aí para a gente que o nitreto de galho e alumínio, os números de oxidação do nitrogênio e do par alumínio e galho são respectivamente. A fórmula do nitreto de alumínio e galho tinha sido dada lá no texto da questão. Só peguei aqui para ficar mais fácil, então. Ele quer saber do alumínio com galho, o par alumínio e galho, quando está ligado ao nitrogênio. É importante ressaltar que os elementos da família 5A, 6A, 7A, quando estão ligados, né? Ou, na verdade, melhor dizendo, quando não encontram-se ligados ao flúor, né? Eles vão ter o número de oxidação equivalente ao valor da quantidade de elétrons que eles precisam receber para a estabilização segundo a regra do octeto. Como assim? Para ficar mais fácil. Nitrogênio e a família 5A têm 5 elétrons na valência, então recebe 3 para ficar estável. O número de oxidação de todos os elementos da família 5A, quando estes não se encontrarem conectados a flúor, como é o caso aqui, vão ter nox menos 3. Oxigênio, os elementos da família 6A, menos 2. E os elementos da família 7A, menos 1, certinho? Então, isso quando não estiverem ligados, efetivamente, a um átomo de flúor. Isso significa dizer, então, o seguinte. Primeira coisa, nesses compostos do tipo iônico, é sempre mais fácil separar. Por isso que a Unesp fez isso. Ele quer saber o nox do par alumínio e galho junto com o nitrogênio. Mas separar em quê? Separar nas espécies que são metálicas, né? Das espécies que são não metálicas. Então, aqui não metal. Por quê? Quando nós temos metal com metal, nós temos um composto do tipo iônico. E todos os compostos iônicos, sem exceção, apresentam carga nula. A carga negativa tem que ser exatamente igual à positiva e vice-versa. Então, nesse caso, o nitrogênio, que é a família 5A, não se encontra conectado a flúor, vai ter nox aqui, menos 3. Isso significa dizer que o par alumínio e galho vai ter que ter um nox para zerar menos 3, mais 3. Então, mais 3 e menos 3. Deixa eu ver quem ele pede primeiro. Do nitrogênio e depois do par. Então, nitrogênio menos 3. E aqui, o par alumínio e galho mais 3. Beleza? Então, cuidado aí quando for compostos iônicos, separem cátion e ânion para ficar muito mais fácil o cálculo. Muito bom! Reações de oxirredução, também chamadas de reações redox. Como a gente já sabe determinar o número de oxidação, a gente pode falar dessas reações. Essas reações de oxirredução, elas ocorrem simultaneamente. Se tiver uma, tem que ter a outra. Por quê? É um processo aqui que ocorre por transferência de elétrons. Se alguém está doando, alguém obrigatoriamente vai ter que receber. Se alguém quer receber, é porque alguém está doando. Nós temos dois processos. A oxidação, quem oxida dá elétrons e o nox aumenta. Então, muitas vezes a gente não vê o elétron sendo doado, e sim vendo mais facilmente o nox aumentando. E, por outro lado, a redução que é fácil. Isso é tudo com redução, recebe elétrons e o nox reduz. Então, nós temos aqui um processo de transferência de elétrons. Quem oxida dá elétrons para quem vai reduzir, que recebe esses elétrons. E por isso que elas precisam acontecer simultaneamente. Quem oxida precisa de alguém para receber e reduzir. Muito bom! Essa questão da Unesp de 2016. Nas últimas décadas, o dióxido de enxofre, a CO2, tem sido o principal contaminante atmosférico que afeta a distribuição de líquens. Está aqui na nossa figurazinha. Em áreas urbanas e industriais. Os líquens absorvem o dióxido de enxofre. E, havendo repetidas exposições a esse poluente, eles acumulam altos níveis de sulfatos, SO4-2- e também de bisulfatos, que é também conhecida como mono-hidrogênio sulfato, sulfato monoácido, né? HSO4-1. O que incapacita os constituintes dos líquens a realizarem as funções vitais, como fotossíntese, respiração e, em alguns casos, fixação do nitrogênio. Nessa transformação de óxido de enxofre em sulfatos e bisulfatos, o número de oxidação do elemento enxofre varia de blá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, né? E, portanto, SO4-blá-lá-lá-lá. As lacunas desse texto são aí corretas e, respectivamente, preenchidas por. Então, vamos lá. Nós temos aqui o SO2, né? O dióxido de enxofre. Então, vamos calcular o NOX aqui do enxofre. Oxigênio menos 2, total para oxigênio menos 4. Como é uma molécula, tem que dar zero aqui, né? Para zerar, do outro lado, então, tem que ser mais 4. O número de oxidação do enxofre aqui é mais 4, belezinha? Bom, vamos lá ver, então, no sulfato, SO₄²⁻. Então, está ali. Oxigênio é menos 2. Total são 4 átomos de oxigênio, então, menos 8. Não vai dar zero, tem que dar o total aqui, menos 2. Para dar menos 2, o enxofre tem que ser mais 6. Então, o número de oxidação aqui do enxofre no sulfato é mais 6. Olhando para o bisulfato, HSO₄⁻₁, oxigênio, menos 2. Então, são 4 átomos de oxigênio. Total vai dar menos 8. O hidrogênio, a gente conhece, é mais 1. Quando está ligado a não metais, só tem um átomo. Então, mais 1 não vai dar zero, hein? Cuidado. Aqui vai dar menos 1 no somatório. Para dar menos 1 no somatório, nós vamos ter aqui no total mais 6. Mais 6 com mais 1, mais 7. Com menos 8, menos 1. Então, o nox do enxofre aqui está em mais 6 também, certo? Então, o nox do enxofre no sulfato era mais 4 e vai para sulfato e bisulfato. Na verdade, não é SO₂, né? Vai para sulfato e bisulfato em mais 6. E se o nox, como nós estamos observando aqui, está aumentando, então, nós temos um processo conhecido como oxidação. E quem oxida dá os seus elétrons, né? Claro que ele está doando para alguma outra espécie ali, que a gente não sabe porque ele não escreveu no texto dessa questão. Mais 4 para mais 6 e oxidação, ficamos com a alternativa letra B. De belezinha essa questão, hein? Fala a verdade. Muito bem. Bem tranquilo, né? Bom, o que mais que a gente sabe? Dentro dessas reações redox, entram aí as definições dos agentes oxidantes e agentes redutores. Ou, de maneira simplificada, os químicos falam simplesmente os oxidantes ou então os redutores, né? Agente é alguém que vai causar alguma coisa no outro. Então, a gente sabe que um agente oxidante, ele sofre o processo de redução e causa no outro oxidação, né? Se eu sou agente oxidante, é porque eu estou causando no outro uma oxidação. Por outro lado, um agente redutor é aquele que sofre oxidação e causa no outro aí um processo de redução, porque ele é agente redutor. Ou, como eu prefiro dizer, eu sou agente contrário daquilo que eu sofro. Se eu sofro redução, então eu sou agente contrário, sou agente oxidante. Se eu sofro oxidação, sou agente contrário. Aí, sou agente contrário. Ai, meu Deus, agora me confundi. Sou agente contrário daquilo que eu sofro. Se eu sofro oxidação, então eu sou agente redutor. Se eu sofro redução, sou agente oxidante. Agora sim, difícil lembrar esses negócios muito bem. Então, tá lá. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Zinco reagindo com íons de IAG+, dando zinco 2+, mais prata metálica. Difícil ficar falando esse negócio, né? Mas, enfim. Nox aqui do zinco, ó, zero. Nox da prata é mais um. Nox do zinco, mais dois. Lembrando que aqui nós temos substância simples, né? Zinco metálico. Então, por isso que o nox dele é zero. E aqui, a carga do zinco, nós temos o próprio número de oxidação. Zinco metálico também, nox zero. Então, note, nós temos aqui o zinco indo de zero para mais dois. Então, ele está sofrendo o processo conhecido como oxidação. Então, ele oxida. E quem oxida, dá elétrons. Por outro lado, o AG está saindo de mais um e indo para zero. O número de oxidação dele está reduzindo. Então, ele está sofrendo o processo de redução. E quem aí, neste caso, reduz, recebe elétrons. Então, quem oxida dá elétrons e está dando elétrons para quem está reduzindo. Neste caso, então, o zinco, o zinco, aqui, está sofrendo oxidação. Sou agente contrário daquilo que eu sofro. Então, ele é agente, aí conhecido como agente redutor. Posso simplesmente chamá-lo de redutor da reação. Então, está aqui, redutor. Enquanto o AG+, está sofrendo o processo de redução. Então, sou agente contrário daquilo que eu sofro. Sou agente oxidante ou simplesmente chamado de oxidante da nossa reação. E faz sentido, né? Se a gente observar bem, o zinco está doando elétrons porque ele oxida para o AG+. Então, esses elétrons que saem do zinco estão causando a redução do AG+. É por isso que o zinco, ao oxidar, ele causa a redução no outro. O AG+, que está pedindo elétron para ele, então, neste caso, é chamado de agente oxidante porque está falando para o outro. Eu trouxe o oxido aí para eu pegar esses elétrons, beleza? Então, cuidado lá. Lembrando que os agentes são sempre observados nos reagentes. Os produtos, nem preciso saber aí na reação, beleza? Balanceamento redox. A gente sabe observar as reações de oxirredução. A gente precisa saber o método de balanceamento de oxirredução. A primeira coisa é calcular o número de oxidação de todos os elementos aí que participam da reação química. Identifica quem oxida e quem reduz, o que a gente já sabe fazer muito bem. Calcula a variação do NOX. Aí, calcular o ΔNOX, o quanto de elétron foi trocado aí na reação. Multiplica o ΔNOX pela maior atomicidade que você tiver do elemento químico na substância, que estiver sofrendo redução e oxidação. E a multiplicação pela maior atomicidade é sempre observado lá do reagente e lá do produto. Aí, sim, eu preciso olhar dos dois lados. Simplifica o ΔNOX quando for possível. Às vezes, não dá para simplificar. Igualar o número de elétrons do lado do outro, porque fazer um balanceamento é sempre igualar quantidades. No caso da eletroquímica, é igualar a quantidade de elétrons trocados. Acerta as cargas, se for uma reação que tiver íons no processo e depois fazer o balanceamento final por método de tentativas, como a gente já conhece. Então, são esses passos que parecem muitos, muito, enfim, que mais nesse caso a gente vai olhando, são passos bem simples para conseguir fazer o balanceamento. Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui o fósforo, número de oxidação zero. Reage com ácido nítrico, oxigênio menos 2, total aqui menos 6. Hidrogênio mais 1, mais 1, para zerar. Então, aqui o nitrogênio tem que ser mais 5, beleza? Oxigênio na água menos 2, hidrogênio na água é mais 1, classicão. Ácido fosfórico, maneiro, oxigênio menos 2, total aqui menos 8. Hidrogênio mais 1, então, total mais 3. Para zerar aqui no meio do caminho, o nox do fósforo tem que ser mais 5. Mais 5 mais 3, anula menos 8. Então, mais 5 aqui, divide para os átomos de fósforo. Oxigênio menos 2, menos 2, para zerar, nitrogênio tem que ser mais 2. Pronto, já tirei o nox de todo mundo. Agora a gente verifica quem está oxidando, quem está reduzindo. O fósforo está vindo de zero para mais 5. Então, nós temos aqui um processo que está aumentando o número de oxidação. Se o nox aumenta, então, sabemos que é um processo de oxidação, certinho? Legal. Aí nós temos o nitrogênio de mais 5, ele está indo aqui para mais 2. Então, nós estamos observando que o nox aqui do nitrogênio está diminuindo o seu valor. Se reduz o nox é porque ele reduz, não tem nem como errar. Então, nós temos aqui um processo de redução, beleza? Lembrando que o fósforo, por se oxidar, é o agente redutor, enquanto o ácido nítrico, como um todo, não é o elemento nitrogênio, mas é o ácido nítrico, por sofrer o processo de redução, é o agente oxidante. Vamos calcular o delta-nox. Então, delta-nox, nós temos aqui para o fósforo indo de zero para mais 5. Então, 5 elétrons foram trocados. Multiplica pela maior atomicidade do fósforo. O fósforo aqui tem a atomicidade. A gente pode considerar a atomicidade unitária, apesar de a gente ter vários átomos de fósforo. E aqui nós temos um átomo de fósforo apenas na fórmula do ácido fosfórico. Então, vezes 1, o total é 5, beleza? E aqui nós vamos calcular o delta-nox também. O nitrogênio vai de mais 5 lá para mais 2. Variou, então, o total de 3 elétrons. Multiplica pela maior atomicidade do nitrogênio. O nitrogênio aqui é 1, segue a seta, vai lá no produto. O nitrogênio também é 1 aqui. Ótimo, então nós temos 3. 5 e 3 não são simplificáveis, então são esses valores que a gente vai utilizar para fazer o balanceamento. Esse 3 que está saindo aqui da seta do ácido nítrico, eu inverto lá na frente do fósforo. Então, está aqui. E esse 5 que está saindo da seta do fósforo, eu inverto e coloco em frente ao ácido nítrico. Correto? Então, está ali. E aí a gente sai fazendo o balanceamento como a gente conhece. 3 fósforos entram, 3 fósforos têm que sair. Deixa eu ver, 5 nitrogênios estão entrando, 5 nitrogênios estão saindo. Perceba que os produtos já foram totalmente balanceados. Então, a gente vai observar, por exemplo, os hidrogênios. Deixa sempre o oxigênio porque se balanceia sozinho depois, né? São 9 aqui hidrogênios. Eu já tenho 5 hidrogênios e preciso de 4. Então, eu vou colocar 2 de H2O. Vamos contar os oxigênios para ver se bateu. Então, nós temos aqui 5 vezes 3, 15. Com mais, então, 2 oxigênios, 17. Aqui nós temos, então, o total 3 vezes 4 oxigênios, dá 12. Com mais 5 oxigênios aqui, fechou. Também temos aí um total de 17 oxigênios, beleza? A reação está balanceada. Só deixa eu colocar aqui como atenção, o fósforo, por sofrer oxidação, é o nosso agente, contrário daquilo que ele sofre, então agente redutor. E o ácido nítrico como um todo, HNO3, por sofrer o processo de redução, ele é o agente oxidante aqui da nossa reação, beleza? Muito bem. Então, esses foram os conceitos iniciais da eletroquímica para a gente conseguir trabalhar bem com os processos espontâneos, que são as pilhas, e depois também trabalhar um pouco com a eletrólise. A gente precisa mais ou menos aí saber esses detalhes, beleza? Na próxima parte de revisão, então, a gente fala sobre as pilhas eletroquímicas. Até lá. Tchau. Tchau.